Corre, corre, meu cavalo Meu cavalo alazã Vai dizer a Tertulino Que me abra esse portão As contas do meu rosário São balas de artilharia Quem te chama é o Pai Eterno E a sempre Virgem Maria Música 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 Botei meu barco na água Onde se embarcou Maria Música Música Botei meu barco na água Onde se embarcou Maria Música 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 Botei meu barco na água Onde se embarcou Maria Música Botei meu barco na água Onde se embarcou Maria Música 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 Tchau, tchau